Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor, hoje eu quero contar algo incrível que, olha só que incrível isso daqui ó, um arame, fui colocar um arame na minha planta e veja que em transformação isso aqui ó, olha que delícia me aconteceu, convido você a ficar neste vídeo até o final, deixa o teu like, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas e é lógico, se inscreva no canal para você acompanhar todas essas dicas incríveis, e é lógico, vamos poder! Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje eu quero te mostrar o resultado dessa perfeição aqui ó, um arame, já publiquei esse vídeo, você corre lá para você assistir, um arame fez a minha planta frutificar igual louca, vou já te mostrar a minha goiabeira e minhas mangueiras pequenininhas produzindo e estourando de tanto fruto, uma técnica que eu já publiquei o vídeo, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção antes de a gente continuar, olha só a quantidade de fruto que tem aqui ó, dá uma olhadinha nisso aqui, olha, fruto para todo lado temos, olha só, tudo aqui tem fruto, e mais importante flores ainda ó, fruto, até nos galhos menores, os galhos bem pequenininhos, olha o que que tem aqui ó, então foi uma explosão, foi uma experiência que eu fiz, andei praticando e vou contar para você novamente o que é o seguinte, você vai pegar o arame e você vai inverter aqui ó, você vai colocar bem no tronco da tua plantinha, tá, já publiquei o vídeo, só vou tirar aqui para você ver, ó, o arame está mais ou menos bem aqui ó, mostrar para você dar uma olhadinha, vou tirar ele porque ele já até entrou na planta, olha aqui, só para você ter a noção de que uma técnica que às vezes você faz, olha aqui, olha só isso aqui ó, um arame fez a minha planta frutificar igual louca, estou amando o resultado, Victor, isso aqui fere a planta, isso aqui vai prejudicar a planta, o que eu digo para você é o seguinte, se você não atentar para todos os cuidados que eu disse no vídeo passado, você pode matar a tua plantinha, tá, no momento que você aperta aí, você tem que deixar não tão fundo, porque no momento que ela engrossar, igual aqui ó, ela vai engrossar, vai apertar e aí você perde a tua planta por falta de oxigênio, tá, então assim, uma experiência incrível, eu, Victor, na varanda comecei a utilizar isso daqui, nunca tinha utilizado na minha vida, utilizei e o resultado foi incrível, e o melhor, vem cá comigo que eu quero te mostrar uma planta que eu estou mais perfeitamente ainda incrível, é essa aqui ó, dá uma olhada nisso daqui meu querido amigo, minha amiga, olha que incrível, olha só que perfeição de Deus, mangas, olha só, olha só isso daqui ó, olha que perfeição de Deus, uma planta pequena que me produziu, e é lógico, com aquela técnica que eu falei para você, que é isso aqui ó, arame, tá, se você tomar muito cuidado com a tua plantinha, você faz com que a tua planta produza, e você nem precisa agredir a tua planta, nem precisa fazer a tua planta sofrer, porque você faz com carinho, tá, olha só isso aqui ó, a marca ficou, eu expliquei para você que a ceiva vai por dentro da tua planta, e quando ela volta, ela volta na forma de casca, pela casca, mas lembrando que essa técnica não substitui adubação, tá, para você que quer que tenha essa perfeição de Deus aqui, você vem, aduba a tua planta, bem adubada, e faça esse processo aqui, tua planta, faça com que ela produza para você, mas isso daqui é uma perfeição de Deus tão lindo cara, que essa plantinha aqui, eu não estava esperando produzir, para ser muito bem sincero para você, eu não estava esperando, nunca tinha feito isso na minha vida, fiz, e eu tive um sucesso incrível, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, é lógico, teste na tua casa, e comenta para mim lá embaixo, se você testou e deu resultado para você, até a próxima, e um grande abraço.